A próxima canção chama-se Nostalgia E aí eu vou precisar do poeta Durvalino aqui comigo Esse poema foi resgatado pelo Durvalino O poeta encantou-se com o poema Nostalgia Certamente embalado pelos ventos de Salvador Tudo em Torquato pode ser lido, ouvido ou filmado É o que a gente constata com facilidade Essa versatilidade da linguagem aplicada em formas mais simples ou elaboradas Está presente como identidade nele Durvalino ao ler, cantou o poema que Laurenice França gravou Então, Laurenice, você vem também para cá para chegar nessa Durvalino, é você primeiro Esse projeto desse disco é muito interessante O que me surpreende nesse álbum é que as letras são excelentes E são todas muito musicais, né, Geraldo Brito? Parece que Torquato realmente escrevia pensando numa melodia A maneira como ele repete os versos, encadeia as rimas É uma delícia, né, você pegar o álbum e ler as letras independente da melodia Agora, do ponto de vista do álbum em si, né, na verdade é um álbum, que são dois CDs Mostra uma competência muito grande, né, da rapaziada que teve a sensibilidade de fazer canções belíssimas, né Eu ainda nem conheço o disco todo, para falar a verdade Mas, por exemplo, a canção do Jabuti, né, que fala das torres das televisas, né E a presença das mulheres no disco é muito brilhante Eu tive a sorte de ter a Laurenice, minha querida amiga, como a pessoa que interpretou a canção Nostalgia Que foi uma canção que eu fiz assim na sala do Geórgia Ele me apresentou a ideia, me mostrou alguns poemas, eu digo, olha esse aqui Começamos a cantar lá, ali mesmo e tal Depois o Geraldo Brito harmonizou, complicou e enriqueceu E a Laurenice interpretou Eu fico muito feliz de participar dessa coletânea É uma alegria muito grande E que lança novamente o Thor 4, né Como grande compositor da música popular brasileira Eu fico muito feliz Todo valendo, obrigado Laurenice, você E agora Laurenice, te vira Olha, olha a honra, né Thor 4, do Valino Do Valino é uma honra enorme Eu tenho muito carinho E fiquei muito lisonjeada De gravar essa dupla Thor 4, do Valino E ainda sobre os arranjos de Geraldo É um grande amor Cantar Thor 4 Eu não conheci Thor 4, né Jorge Mas com certeza Eu já dormi no quarto que ele dormiu Eu já almocei Já na mesa Que ele também já passou E foi Mons. Gil Ele gostava muito de Mons. Gil E ia pra casa do Sr. Antônio Noronha Que é meu sogro Então, naquela mesa Ele sentava sempre E eu também E foi uma honra ser convidada Pra participar desse trabalho, Jorge É uma honra estar aqui Com vocês e no CD Obrigada Então vamos ouvir Nostalgia De Duvalino e Thor 4 Na voz de Laurenice França Ao amanhecer Quando o mar tão grande Gigante Gigante tenebroso Balanceando as águas Vem varrer Da areia Branquinha Da nossa praia As marcas dos teus passos As marcas do teu corpo No As marcas de ti Que eu quero Vem Vem Junto Comigo A lua que já morre Chora enormes prantos Com saudades De ti Querida Com saudade Do teu Carinho Ao amanhecer Quando o mar Quando o mar Tão grande Gigante tenebroso Balanceando as águas Vem varrer Da areia Branquinha Da nossa praia As marcas dos teus passos As marcas do teu corpo As marcas de ti Que eu quero Vem Junto Comigo A lua que já morre Chora enormes prantos Com saudades De ti Querida Com saudade Do teu Carinho Tchururururururu Tchurururururu Tchururururu De ti Kour Jornada Tchurururu Pres원�